De carros elétricos, você vai saber quais são os elétricos mais vendidos do Brasil. Fique ligado aí que você vai se surpreender! No primeiro semestre deste ano, 2022, foram emplacados 3.395 carros elétricos no Brasil, segundo os dados compilados pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico, ABVE. Isso representa um forte crescimento nas vendas desse tipo de veículo, na comparação com o ano anterior. Só para você comparar, de quase 3.400 vendas nos primeiros meses de 2022, já representa 19% a mais que os emplacamentos de todo o ano passado. Em 2021, foram 2.851 veículos. Entre os veículos elétricos mais vendidos, destaque para a Volvo, com os modelos XC40 e C40. E para a Renault, com o utilitário Kangoo e também o novo Kwid elétrico. Além disso, o Mini Cooper SE e também o chinês Jack EJS1. Além disso, claro, o Nissan Leaf, que sempre tem uma forte presença entre as locadoras, frotas e também o consumidor final. Aliás, o Nissan Leaf foi um dos primeiros a chegar no Brasil e é incrível como tem o recall quando se fala em carro elétrico. O carro tem excelente desempenho, boa autonomia e, sem dúvida, vai continuar a ser um dos elétricos mais vendidos no Brasil. Outro destaque é para o Renault Kwid elétrico, que você está vendo aí um test drive que fiz em São Paulo. O Kwid elétrico é um dos mais baratos do Brasil e custa R$ 146.990. E o detalhe, desde que a Renault anunciou a venda do Kwid elétrico no Brasil em abril, todo o primeiro lote já foi vendido, inclusive entregue nesse último mês de setembro. Um segundo lote já está chegando no país. Pois é, e o primeiro lote do Renault Kwid elétrico foi de 750 unidades e teve boas vendas tanto corporativas para empresas como também para o consumidor final. Muito, muito obrigado por você ver nosso vídeo. Eu sou o André Marinho do Guia Automotivo e, claro, que você me encontra também no Instagram, arroba andremarinho72. Me segue lá, que eu estou direto online. Me manda um direct. Se inscreva também no canal Guia Automotivo no YouTube. Muitos vídeos interessantes, divertidos, lançamentos e test drives. Também estou com minha coluna mais alta diariamente no portal gcmais.com.br. E não se esqueça também de seguir o arroba gcmais no Instagram. Valeu? A gente se encontra na próxima curva e no próximo vídeo.